E aí gente como é que tá aí aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje nós vamos uma série de temas para MIUI 12 tá eu sei que muita gente aí não tá usando MIUI 12 mas muita gente tá usando a MIUI 12 tá e eu vou mostrar alguns temas aqui eu acabei de instalar a MIUI a Xiaomi.eu e instalei os temas só para mostrar para vocês tá bom é o que que acontece aqui tá o que que acontece aqui eu vou eu vou mostrar para vocês esses temas vou deixar eles na descrição e vou mostrar como é que instala tá bom é vamos no primeiro tema que já eu vou começar do início eu vou mostrar o califa os temas eles não tem um papo uma uma um layoutzinho e tal ainda tá mas nós já vamos ver aqui que vai ser bem bacana olha que jóia isso aqui bom e o tema ele alterou algumas coisas tá eu vou colocar aqui no modo escuro olha para você ver que no modo escuro o tema altera no e no modo claro não o que é muito interessante até mais interessante do que precisar você vamos dizer assim é bom e nós temos aí o tema eu vou colocar aqui você vê que ele já tá alterando aqui os e os ícones da central de controle mas quando você põe modo escuro se você colocar o modo claro os ícones os ícones continuam a mesma coisa porém a configuração a mudou tá vendo mudou e ficou com os ícones diferenciados não tá dando foco essa essa câmera tá uma beleza bom e lealtinho bacana vamos ver a tela de bloqueio a gente tá de bloqueio mais louca beleza então vamos para o próximo tema o próximo tema vamos voltar aqui o próximo tema o ios v12 vou aplicar ele aqui tá vendo que eles não tem um layoutzinho o ios v12 apliquei o tema aqui é aquele mesmo tema que a gente já tinha só que agora ele tá bem mais reformulado você tá vendo que ele já tá alterando os ícones do painel de controle esse aqui já é diferente no modo claro ele altera no modo escuro ele volta as configurações padrão vamos ver se ele altera as configurações as configurações ficam alteradas no modo escuro tá mas eu gostei aqui desse layout dele aqui ó olha ficou bem bem bacana bem legal e o bem iphone mesmo os ícones ó bom vamos para o próximo tema eu vou mostrar algum só e vou mostrar outros depois tá então vamos lá para os temas vamos e vamos e vamos esse ios cars vamos aplicar que o ios cars que usava ele no na miui 11 que ela era muito top estava até na loja vamos ver se esse é o mesmo só que o modificado é o mesmo tema e não esse aqui é o mesmo tema só que ele não altera a a eu tô olhando os temas juntos junto com vocês tá eu baixei e instalei e tô olhando junto com vocês tá ah vou pular isso aqui que eu não gostei muito não vamos lá vamos para o ios 14v12 muito tema do ios aqui né cara é o mesmo tema de novo só que esse aqui já alterou aqui no modo escuro vamos ver no modo claro ó esse aqui já alterou tudo tanto modo tanto modo claro quanto modo escuro e ele deixou os ícones aqui com um layout mais bonito eu achei esse aqui mas mas bacana é esse aqui é mais legal e os 14v2 esse é mais bacana o ios é esse aqui e esse aqui e esse aqui eu não gostei eu vou ter escurridos aqui ó mas esse e os 14v2 aqui é top gostei assim você dá e ai dá para você e e e aí e e é e então ela tá eu não interessar que eu melhori tá gostei essas formas de opção Olha o que você passa箱ão dela me mostrou Nessa Ruben e aí com o classes rt sovereign um para trazer e já cottage a gente com uma ol highly ele aqui, lembrando que todos os temas eu não vi nenhum, estou clicando ele junto com vocês, a gente vê ícones animados né, vamos ver aqui olha, ó, já mudou aqui o layout das configurações da área de da área de a central de comando, e se você muda modo escuro, ele mantém a alteração vamos ver aqui nas configurações como é que está, olha as configurações também estão bem bonitas, cara gostei desse aqui, está bem bonito é bacana eu não vou mostrar coisas como menu de chamadas essas coisas por quê? pode aparecer algum número de telefone, alguma coisa assim e eu vou ter que editar para tirar vocês não reparam, gente, o foco aqui, só para a gente ver mesmo, porque eu estou tendo que gravar com a minha webcam e está complicado aqui mas eu acho que já dá para vocês terem uma ideia beleza bom é, eu estou gostando muito desses temas, cara está dando até vontade de usar o MIUI 12 de novo vamos aqui mais um vamos para o último agora eu vou fazer só mais dois, depois eu faço mais se esse vídeo tiver uma visualização bacana eu faço os outros os outros temas, tá vou tirar o modo escuro tirei vamos aqui Google V12 vamos aplicar ele aqui esse aqui já tem um layoutzinho para a gente ver olha que bacana e mudou aqui embaixo eu uso gestos então essa modificação aqui embaixo para mim não tem tanta diferença central de controle não mudou no modo escuro também não aqui nas configurações também não mudou muita coisa só ficou o que já tinha mudou apenas fontes parecendo que só mudou fontes é isso esse aqui bem simplesinho é só para alteração de de ícones mesmo tá vamos para o próximo Google Mix V12 vamos aplicar aqui bom não tem layout esse mudou bastante vamos ver aqui central de controle vamos ver no modo claro olha esse aqui mudou mudou bem no modo claro no modo escuro não não apresenta mudanças e as configurações também mudaram bem mudaram bastante também tá o papel de parede o layout dele aqui da da central de controle eu gostei já daqui eu não gostei ficou muito cheio de frufru sei lá deu muito né tá a central que mudou já é um né já estamos dizendo que tem mais desenvolvimento para temas para MIUI 12 do que a própria MIUI 12 para o Redmi Note 7 mas são casos são coisas que acontecem né então vamos lá nos temas e vamos para o último tema que é o Fredo Fredo vamos nesse último tema aqui vamos aplicar ele e vamos ver que é o que eu estava no início tá do vídeo que é um tema que eu achei muito bonito apesar que a central de controle dele eu não gostei porque altera muito da configuração do próprio tema por exemplo você tem um tema aqui bem clean e você puxa a área de notificação e fica desse jeito eu particularmente não gostei vamos ver nas configurações as configurações também não mudaram eu estou usando o modo escuro vou voltar no modo claro para ver se existe alguma modificação bom tem uma modificação sutil ícones mais cleans bonito bem bonito vamos ver a tela de bloqueio bem clean é muito tem um tema que da própria chama que tem essa mesma tela de bloqueio até com o mesmo papel de parede né então é isso bom gente então é isso esses foram os temas de hoje quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau